Concedo a palavra ao Sr. Michel Temer, Presidente da República, em exercício. Eu quero pedir licença ao Presidente Peluso, Presidente Zé Sarney, Presidente Marco Maia, Procurador Roberto Gurgel, para saudar a todos que já foram nominados, para não ser naturalmente repetitivo, além do que, além das autoridades já mencionadas, há outras tantas, e eu me impressiono, Presidente Peluso, com o número de autoridades presente a esta sessão de abertura do ano judiciário. De modo que, a todos saúdo, em nome naturalmente do Poder Executivo, em face da minha interinidade. E quero começar dizendo, Presidente Peluso, como já o fizeram o Presidente Marco Maia e o Presidente Zé Sarney, da excelência e da grandeza do seu discurso. E interessante, Presidente Peluso, como a sua manifestação é uma manifestação da democracia. Porque a democracia é, precisamente, permitam-me a obviedade, é exatamente o sistema da controvérsia, da contrariedade, da contestação. E quando há um fato que vem a público, todos temos oportunidade de contestá-lo. Aliás, eu tenho dito com frequência que nós, da área jurídica, temos uma capacidade extraordinária de conviver com muita facilidade na democracia. O que nós, advogados, juízes, promotores, delegados, procuradores, vivemos a contestação. O advogado, quando peticiona, a primeira coisa que recebe exatamente é uma contestação, para dizer que está tudo errado. O juiz, de primeiro grau, quando recebe o recurso, o advogado delicadamente coloca um data vênia, e quando é em relação ao Supremo, um data máxima vênia, e depois tenta, naturalmente, destruir os argumentos da sentença ou do acordo. De modo que, eu digo com muita tranquilidade, por isso, digo a Vossa Excelência e a Vossas Excelências, que eu encaro com muita frieza, dentro do espírito democrático, as críticas que, muitas vezes, vêm aos vários setores públicos. Não é apenas o judiciário que fica, muitas vezes, sobre o vergastamento da opinião pública ou publicada, mas, especialmente, e maiormente, majoritariamente até, convenhamos o poder legislativo, em face até da circunstância de, no legislativo, estar em ministro José Eduardo Cardoso, as várias correntes de opinião. E, de boa maneira, executivo. Então, nós temos que encarar, penso eu, com muita frieza, porque temos sempre a oportunidade da contestação. Mas eu quero registrar que a certa contestação feita por Vossa Excelência é daquelas que se costuma dizer contestação de mão sobre mão, porque é uma contestação perfeita. Uma contestação de quem examinou todos os aspectos das eventuais preocupações que existem em relação aos vários temas e fez Vossa Excelência um relato, não apenas da produção desta Corte Suprema e do Judiciário brasileiro, mas fez uma coisa que, aos nossos ouvidos, agrada muitíssimo, que é o fato de o direito resolver-se, a democracia resolver-se, pela interpretação, não é? As disputas que existem quando chegam ao Judiciário, elas se resolvem pela interpretação, e, no particular, pela interpretação principiológica, dos princípios. Eu me recordo, o presidente Peluso, que, quando modestamente dava aulas no mestrado e doutorado da PUC de São Paulo, ao lado de outros professores, e sob o império de uma Constituição que, nos seus dizeres, era uma Constituição autoritária, mas que, evidentemente, como toda Constituição autoritária, e os senhores podem examinar todas as Constituições dos períodos autoritários do Brasil, elas não deixam de ressaltar os aspectos da democracia. A regra fundante do sistema, que é a regra de todo poder emano do povo, existe nas Constituições democráticas e nas Constituições autoritárias. Então, o que fazíamos ao longo das nossas aulas era revelar, naquela Constituição autoritária, os princípios democráticos que eram as suas vigas mestras, para lembrar uma expressão do professor Celso Antônio Bandeira de Belo. Então, com esta principiologia, eu me recordo que as decisões de juízes federais, especialmente naquela época, alguns deles até frequentadores do mestrado dolorado da PUC, começaram a ver sentenças baseadas nos princípios constitucionais, e com isto fizeram, e aqui uma homenagem ao Poder Judiciário, uma verdadeira revolução dentro de um sistema jurídico pretensamente supostamente autoritário, mas fizeram uma revolução democrática permitindo que outros setores da nacionalidade, advogados, políticos, etc., viessem a público em congressos mais variados para pleitear o restabelecimento do sistema democrático no nosso país, que culminou com a Constituinte em 87, 88. E eu vejo, presidente Peluso, que o Supremo Tribunal Federal Federal, e eu já estive aqui, presidente Marco Maia, uma ocasião, como presidente da Câmara dos Deputados, portanto, falando em seu nome, em nome da Câmara dos Deputados, quando ressaltei esta missão importantíssima do Judiciário, que é uma trivialidade, mas convém repeti-la. Eu dizia que o legislativo faz a lei, muitas vezes proposta pelo Executivo, mas quem diz o que é lei e o que não é lei é o Poder Judiciário. Por isso a sua importância hoje, em face das palavras do presidente Marco Maia e das palavras do presidente Sarney, eu digo interessante, quem define o que é o Estado é precisamente o Poder Judiciário. A matéria referente ao controle da constitucionalidade das leis visa permitir que um órgão máximo do Judiciário diga o que é consonante ou não consonante com o Estado, com a estrutura do Estado. Então, veremos, nós na Constituição de 87 e 88, avançamos muito mais, entregamos ao Poder Judiciário uma outra tarefa importantíssima, porque não bastava dizer o que é constitucional ou inconstitucional, mas como a Constituição de 88 quer-se plenamente aplicável, portanto, num dado momento, fazer com que todos os seus dispositivos tenham eficácia plena, nós criamos o fenômeno do controle da inconstitucionalidade por omissão. E sobre criarmos este instrumento genérico, entregue a certas instituições do nosso país, ao seu lado, com o mesmo objetivo, criamos um mandado de injunção para permitir que cada indivíduo pudesse vir a esta Corte e dizer, olha, o meu direito não está sendo atendido em face de uma inércia do Poder Legislativo ou do Poder Executivo quando se trata de ato administrativo. E o Judiciário tem se manifestado nessa direção e até avançou bastante. Eu confesso para a minha alegria que tem um modestíssimo contendo direito constitucional. Eu já sustentava há muito tempo, ministro de Jornal Mendes, que mesmo nos mandados de injunção, se em face do mandado de injunção, os princípios constitucionais autorizarem a concessão daquele pleito, daquele direito, ele deve ser concedido. Porque isto é que é a efetividade da ação do Supremo e é tornar efetivo o texto constitucional. E o Supremo Tribunal Federal, presidente Peluso, tem feito isto com uma sabedoria extraordinária. Muitas e muitas vezes se diz que, não é, Marco Maia, que o Supremo está se substituindo ao Poder Legislativo, mas não é bem assim. Eu tenho a mais absoluta convicção, posso estar equivocado, mas tenho a mais absoluta convicção de que o Supremo, quando decide, o faz com base nos princípios constitucionais. Portanto, aplicando direito. Aplicando mais do que a literalidade do texto, a sua expressão mais forte, que é a expressão principiológica. E quando se refere, vossa excelência, com muita adequação, a emenda constitucional 45, que introduziu a reforma do judiciário, eu tive o prazer de, numa das vezes em que fui presidente da Câmara, lá atrás, instalar a comissão que cuidava da reforma do judiciário. Quando veio à luz a reforma do judiciário, não foi naturalmente para desarmonizar os poderes do Estado, nem desarmonizar as funções internas de cada poder, e nem mesmo para agredir a federação. Se assim ocorresse, todos aqui já disseram, haveria uma inconstitucionalidade, porque, afinal, a harmonia entre os poderes não é uma recomendação constitucional, é uma determinação constitucional, a qual nós todos devemos prestar reverência e obediência. Portanto, ministro Celso, ministro Peluso, eminentes ministros desta Corte, senhoras e senhores, quando eu vejo o primeiro conteúdo da afirmação do presidente Peluso, em nome desta Corte Suprema e, naturalmente, em nome de todo o poder judiciário nacional, quando vejo até a candência das suas palavras, ao sustentar a independência e o trabalho excepcional que o judiciário faz ao país, eu digo interessante como são importantes estas vozes, porque são vozes que revelam que as instituições vão de ser criticadas, porém preservadas e enaltecidas, pautadas, estas minhas palavras, precisamente por aquelas minhas palavras iniciais, segundo a qual nós temos a dita e a contradita, nós temos esta possibilidade na democracia, nos regimes autoritários nós não temos, e tudo se resume, como registrou bem o presidente Peluso, a uma questão interpretativa. Então não devemos nunca nos impressionar, nem com as críticas, nem com as contras críticas, nós devemos combatê-las quando equivocadas, como se fez com muita propriedade na fala do ministro César Peluso. Então, presidente Peluso, eu venho aqui honrosamente como chefe interino do Poder Executivo, mas veja a vossa excelência que até por vício profissional eu me detenho mais nas questões conceituais do que nas questões pontuais. Aliás, o que há muito no Brasil hoje é que as pessoas vivem muito das pontuações e não das conceituações. Fizessem as conceituações todos os órgãos do poder e todos os que criticam os órgãos do poder, se utilizassem conceitos e não pontos, nós cresceríamos enormemente no nosso país. Eu até me permito dizer, peço desculpas por ter me alongado um pouquinho, mas acho que é importante, às vezes as pessoas usam palavras inadvertidamente, sem conceituá-las. Veja o que se fala nos últimos tempos, é a palavra crise. Tem crise no judiciário, tem crise no legislativo, tem crise no executivo. Sem se incomodar sequer com a graduação das crises, porque quando se fala em crise, está se falando, a crise afinal é uma crise administrativa? É uma crise, vamos dizer, nessa graduação que eu indico, é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise institucional, que é a mais grave das crises. As pessoas usam indiscriminadamente a palavra crise. Eu vejo muito isso no executivo, quando um ou outro ministro sai, ah, mas o executivo está em crise, isso meu caro, não há crise nenhuma. Um ministro sai e entra outro e o governo continua. Há crise no judiciário, absolutamente. Há muitas vezes dificuldades interpretativas que se resolvem pela palavra última do Supremo. E convenhamos, aqui mesmo no Supremo, quando há uma decisão do plenário, ainda se abrem as portas para embargos declaratórios, agravo regimental, etc., os mais variados recursos. Portanto, acho que a própria tramitação das questões dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Poder Judiciário, revela a força democrática no nosso país. Por isso, o presidente Peluso, eu quero, em nome do Poder Executivo e naturalmente tomo a liberdade de fazê-lo, em nome também da presidente Dilma Rousseff, eu quero cumprimentar o Supremo Tribunal Federal, dizer até, se me permitem, que o judiciário não fecha as suas portas durante o chamado recesso, porque há aqui um plantão a partir da presidência de quem faça as suas vezes, como não fecha as suas portas, o Poder Legislativo. O Poder Legislativo mantém uma comissão representativa, porque os poderes não podem parar e realmente não podem. Portanto, esta solididade de reabertura ou de abertura do ano judiciário é para revelar, mais uma vez, que as portas do judiciário agora se esclencaram para a prática democrática do nosso país. Muito obrigado. Obrigado.